Little Baby Bump O cimento aqui estamos a fazer Com tijolos o cimento vai Virando o cimento de ator O cimento a parede vai fortalecer Vamos cavar um buraco, cavar A escavadeira adora cavar Bem, bem fundo, lá pra baixo A escavadeira é legal, eu acho Mistura, concorda, vamos lá Levanta, carrega, ah, ah, ah Podemos fazer tudo direitinho Tudo lá na obra Abrindo o caminho ou a pedra tira Usar o trator para empurrar É terra para lá e também pra cá Abrindo o caminho por onde vai Mistura, conserta, vamos lá Mistura, conserta, vamos lá Mistura, conserta, vamos lá Mistura, conserta, vamos lá Levanta, carrega, ah, ah, ah Sabemos fazer tudo direitinho Tudo lá na obra El protagonista Mistura, carrega, ah, ah, ah Entra, carrega, ah, ah, ah Legenda Adriana Zanotto